E aí fometas, tudo bem com vocês? Mais uma vez no canal do Tio Sam. Hoje o vídeo é pra vocês que pediram lá no Instagram, meu parceiro. Que que é Tio Du? Estão pedindo muito, muito, muito vídeo do Roche Prensadão, meu parceiro. Então nós fizemos hoje um vídeo do Roche Prensadão, explicando aí bem simples, passo a passo de como eu preparo. E pra você testar na sua casa. Então fica com nós, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Voltamos aqui e agora eu vou mostrar pra vocês a preparação de como eu faço isso, beleza? Vai lá! Vamos lá então, vamos utilizar aqui a essência que eu peguei aqui, uma Zomumenta. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu Roche Prensadão, porque muita gente tá perguntando pra mim sobre isso aqui lá no Instagram. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aí como eu faço, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui a essência normal, igual todo mundo coloca, tudo de boa, derrubando aqui, tudo aqui. Olha aqui o Tio Du, derrubando tudo aqui, Tio Du! Você tá doido, velho? Ah, tá de brincadeira. Vamos lá, você vai colocando a essência. Um tanto aí que você põe, normal. Dá aquela tolada mesmo de essência aqui, ó. Aí depois meu toque final, depois meu toque final. Tá vendo aqui? Essa parte tá bem cheia e essa parte tá um pouco mais rasa? Essa parte aqui principalmente tá mais rasa, é onde eu vou colocar um pouco mais de essência. Aí eu coloco um pouquinho mais de essência aqui e espalho aqui nessa parte que tá bem mais rasinha. Agora que vem o chan, o chan, né? Você vai vindo com o dedão e vai prensando, ó. Ó como é que prensa, bonitinho. Você vem prensando, ó, com o dedão, ó, prensando. Pra essência ficar na altura do pino central aqui, ó. Bem na altura desse pino central. Vem prensando, ó. Vai prensando. Olha que bonitinho vai ficando. E vai ajeitando. Você vai com o próprio dedo, você vai arrumando aqui e vai colocando onde tá faltando. Com o próprio dedo, ó. Aí. Ó pra você ver. Vai ficando bem prensadão. Esse é o prensadão do tio Sam, meu parceiro. E aí, tio Du? Curte ou não? Sem dúvida. Vai ficar mais forte que... Vai ficar uma delícia. Ó, bem prensado. Na altura do pino central. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá vendo que não tá ultrapassando ali a borda? Não tá vindo na borda de cima aqui? Pra não encostar no alumínio e não dar gosto de queimado. Então, a minha preparação que eu faço é desse jeito aqui. Deixo bem prensadinho. Ó. Ficou bem prensado. E eu... Beleza. Mas tio Sam, não vai queimar por cima só e por baixo vai ficar sem queimar? Não. Porque na hora de eu fazer a furação... O que acontece? Eu sempre furo até o final. Quando eu furo até o final, ele vai criando esses buracos aqui no meio da essência. Ó. Tá vendo aqui? Esses buraquinhos. Esses buraquinhos vão passar o calor que vai descer e vai queimar por baixo também. Não vai queimar só em cima. Entendeu? Essa é uma dica top. Agora eu vou colocar o alumínio pra vocês verem como é que eu vou fazer a furação. Bom, eu utilizo aqui o alumínio da X-Hooka. Aquele alumínio top. Show de bola. Que eu gosto muito. E é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha furação aqui no rote prensado. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui. Esticar o alumínio. E quem não sabe esticar o alumínio, tem um vídeo aí. Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem. Tem um vídeo falando sobre como esticar o alumínio. Bem fácil também. Bem de boa. Então eu vou esticar o alumínio aqui. Agora vem o esquema da furação. Vamos lá. Primeiro eu coloco bem no cantinho. Vou até o final. Ó. Conta aí um dedo. Até o final. Mesma coisa. Até o final. Todos os furos eu vou fazer assim. Sempre até o final. Até encostar lá embaixo lá do roche. Bem no fundo do roche. Pra criar aqueles buraquinhos no meio da essência que tá prensada. Você fazendo isso, a essência não vai queimar só por cima. Ela vai queimar por inteiro. Beleza. Fiz nas beiradinhas. Agora vem o segundo anelzinho de furo. Mesma coisa. Ó. Até o final. Até o final. E pode ser bem grosso mesmo. Ó. Ó. Segundo anel. E agora o terceiro anel de furo. Como tá prensado, pode vir bastante calor. Que não vai queimar fácil. Aí que bonito. Três anel de furo até o final. Agora eu vou terminar de esticar. Pronto. Tá esticado. Tá feito. O roche tá bem preparado. Agora eu vou mostrar pra vocês. Se carbura isso aqui. Se faz fumaceiro ou não. Se vale a pena ou não vale a pena. Bora lá. Voltamos aqui. E já tá preparado. Já tá o carbãozinho aceso ali. Já tá aquecendo. Já faz o que, Edu? Uns 10 minutos? E aí. Uns 10 minutinhos aí já aquecendo. Vou dar a primeira puxada. Não puxei ainda. Vou dar a primeira puxada agora. Pra vocês verem o nível de fumaça. Pra vocês verem qual é que é. Como é que tá esse negócio aqui. Vamos lá então. Bora. Caramba, Tchudu. Olha isso. É isso aí. Carbole. Mano do céu. Tá carburando demais, velho. Já tá carburando demais. É duas puxadas que eu dei. Eu não puxei antes, cara. Acabei de puxar. Então tá muito bom. Tá muito bom. Em questão de sabor. O sabor tá muito mais presente. Muito mais gelado. Ele vai manter essa sessão aí em torno de uma hora. Uma hora e dez aí. Se você rotacionar bonitinho o carvão. Mantenha ali o calor. Filé. Dependendo do carvão que você tá usando. Eu tô usando o carvão Yaha Master Calls. Que é um carvão top aí. Pra todas as sessões. Ele é bem forte. Ele é um carvão foda. Tchudu. Tchudu, o que você acha? Que vale a pena? Vem aqui dar um pux. Vem aqui dar um pux. Vem aqui, vem aqui. Tchudu vai dar um pux aqui, cara. Ele vai falar pra vocês. Tchudu. De primeira mão aqui do Tchudu. Vamos ver se vai aumentar fumamento, né? Tem esse detalhe. Não é muito a minha praia. Não é a praia do Tchudu fumamento. Mas vamos ver. Vai lá. Ó. Ó. Viu aquela pegada na garganta? Ficou bem. Bem suave. E aquele sabor refrescante, delicioso que tá ali. Beleza. Ó, que beleza. Rapaz do céu. Falou, tá falado. Tchudu falou, tá falado, mano. É isso aí. Bom, e esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Já deixa no comentário se você fez isso aí. Se vai fazer, se vai testar. Já deixa aquele like que ajuda muito no trampo, mano. E se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí. Tem o nosso Instagram, arroba Tio Santobaco. O nosso Facebook, arroba Tio Santobaco. Beleza? Eu vou continuar cargurando isso aqui porque tá, ó. Uma delícia. Valeu, falou, fui!